para falar de Galo aqui no Tempo Esportes. Giovana Oliveira, conta pra gente qual o seu destaque inicial, falando do Galo nesta quinta, Giovana. Olha, Rafa, acho que a principal notícia é realmente que o técnico Felipão, além dele estar no banco de reservas no jogo contra o Atlético Paranaense, isso porque ele seria julgado nesta quinta-feira pela expulsão contra o América e reclamações contra a arbitragem no jogo contra o Grêmio, ele teve o julgamento retirado da pauta. Porém, um grande reforço também que estará à disposição é o lateral Guilherme Arana, ele que conseguiu, né, o Atlético, na verdade, conseguiu um efeito suspensivo da punição que impediu o lateral de entrar em campo neste final de semana, então, realmente, eu acho que esse é o principal reforço no jogo contra o Atlético Paranaense. Depois vamos dar mais detalhes também sobre este confronto, porque o Atlético já divulgou a lista de relacionados Rafa, e tivemos aí algumas novidades em relação aos meninos mais jovens, né? Mas daqui a depois, vamos citar sobre isso. Breno Galante já tá conosco, boa tarde pra você, Breno, conta pra mim aí, velho, o que que você destaca do galo nesta quinta, amigão? Boa tarde, Rafa, boa tarde a turma aí do estúdio, Giovana, o Lélio, a Dimara, o Seabra, cara, a expectativa, né? Desse jogo de sábado e agora com essa notícia boa do Arana, que está liberado e vai pro jogo assim como o Filipão, importante, a gente falava, né, ontem sobre as ausências, o Batalha, infelizmente, não vai poder jogar, mas o Arana eu vejo agora como um reforço pro Filipão, aí poder engrenar uma vitória, o Atlético que já venceu o Santos, depois tem mais dois jogos seguidos dentro da arena, então nada melhor do que o Filipão ter o máximo de jogadores à sua disposição pra tentar uma vitória lá e quem sabe emplacar o que o torcedor tanto espera, uma sequência aí de de repente quatro vitórias pra poder brigar lá em cima pro G4, fiquei contente hoje com essas notícias e a Giovana falou muito bem, tem novidades na lista de relacionados, né? É a garotada pedindo passagem aí, viu, Rafa? Quem são esses quatro novos nomes aí nessa lista, as novidades, Giovana? As novidades em relação ao jogo contra o Santos, é o Gabriel Delfim, goleiro, Rômulo, Paulo Vítor e Cadu, o outro jovem é o Alisson, mas ele já foi até mesmo relacionado na vitória por dois a zero em cima do Santos na ENA e MRV, mas a gente já achava e já pontuava, né, Galante, que realmente teria novidades, principalmente desses garotos da base nesse jogo contra o Atlético Paranaense, pela quantidade de desfalques que o Galo terá aí, tanto por suspensão, mas também por lesão. É, né, na verdade, a gente não, eu principalmente, não imagino que o Filipão vai usar. Sim. Nem o Rômulo, nem o Paulo Vítor, nem o Alisson, nem o Cadu. O Cadu, inclusive, já tinha um bom tempo que ele não era relacionado, é um garoto muito promissor que pode jogar nas três posições lá na frente do ataque, mas só de estarem viajando, eu acho que já pegam ali, né, o dia a dia com um grupo, um amadurecimento, pra quando realmente tiver uma necessidade, o Filipão colocar pra jogar. Eu já falei aqui outras ocasiões, eu gostaria muito de ver o Alisson sendo mais bem aproveitado pelo Filipão. O Atlético não tem o Batalha, que é um volante, o Paulo Vitor é um volante que foi muito, mas muito elogiado pelo Cudê, que trouxe ele da categoria de base para os profissionais, o Cudê chegou a dar uma oportunidade pro garoto, mas foi só um jogo e poucos minutos, mas eles chamam muita atenção nos treinamentos, é a notícia que chega pra gente. Então, quem sabe aí, né, numa eventual necessidade, volta a dizer, não acredito que isso vai acontecer no sábado, mas só de estarem presentes lá, eu acho que eles já ganham um pouquinho mais de moral e de maturidade e vejo isso com muito bons olhos. Bora pra essa lista de relacionados então, Giovana Oliveira, conta pra gente. Bora, então temos aí, Everson, Gabriel Delfim, Matheus Mendes, Arana, Mariano, Rubens, Saravia, Bruno Fux, Gemerson, Ever, Romulo, Alisson, Edenilson, Igor Gomes, Otávio, Patrick, Paulo, Vitor, Pedrinho, Allan Kardec, Cadu, Ruki, Paulinho, Pavon e Eduardo Vargas, fechando então a lista de relacionados do técnico Felipão pra esse jogo que vale mais que três pontos para o Galo. É o que temos, né? É o que temos, senhoras e senhores. Lélio Gustavo, você acha que também foge muito a possibilidade de ter esses moleques utilizados no jogo? Você concorda com o Breno e com a Giovana Oliveira? Olha, ô Rafa, com sinceridade, eu eu acho que é só se houver assim muita necessidade mesmo, né? Estão indo pra compor o banco de reservas. Eu vejo dessa maneira. Hoje a gente até falava, né? Sobre o jogador que o Totói não soube falar o nome dele e eu também não vou me arriscar aqui do Barcelona não, mas pra você ver, né? O Barcelona coloca em campo um jogador de dezesseis anos, mas aqui não pode. Ô vovó, ele é novinho, ele vai se machucar no campo, ai, ele é menino. Pô, se o cara é bom de bola, tem que jogar, tem que jogar. Se não joga é que não é bom. Eu, eu analiso dessa maneira, viu, Rafa? A gente tá falando no caso, viu, de, é do Lamine Yamal. Nossa. Que é um moleque de dezesseis anos. Hum. Que tá jogando no Barcelona e é o que o Lélio tá falando. Eu, é assim, gente, é claro, né, Dilmar? Nós não vamos meter o louco aqui no programa e falar, nossa, dezesseis anos, é o novo Pelé, é o novo Maradona. Gente, Pelé, Maradona, esses craques, eles nascem a cada cinquenta, cem anos, né? Exato. Pelo amor de Deus. Mas, pô, é o que o Lélio tá dizendo, se o menino é bom de bola, ele tem condições de entrar mesmo que, abaixo da maioridade, penal, pô, tem que botar pra jogar, velho. Mas aí a resposta pode ser essa mesmo, ainda não tem maturidade pra tá no time principal, né? Por isso que a Giovana deixou claro, eles são novidades na lista, não quer dizer que eles serão, eh, utilizados. Porque, vamos lá, gente, quem é novinho, meia, dezesseis, dezessete anos que a gente já viu aqui no Brasil e aí é Neymar, é Robinho, é todo mundo que a gente já viu. Diego Rivas. Né? O Diego Rivas, o Ronaldo, né? E tantos outros, eles entraram novos, mas eles entraram e arrasaram no primeiro, no segundo jogo, então acabou, é isso. Normalmente se levam esses jogadores que existe uma pretensão de utilização no futuro pra eles irem se acostumando com as viagens, como é que é, tararã, concentração, com os jogadores mais velhos. Exato, a convivência, o que que é pra isso que se leva. E no mais a mais, gente, o time não vai mudar em nada, é aquele mesmo que nós já falamos aqui, talvez a gente tenha uma dúvida ali, é Denilson, Patrick, não sei o que, mas não é aquele time, o Filipão não é maluco, não é doido, ninguém é. Então vai continuar naquele time mesmo que ele se utilizou pra encher daí as lacunas dos jogadores que ele não tem por suspensão e o resto é isso aí mesmo, é ir lá e tentar buscar os três pontos, não tem outra, não tem mistério, não tem mistério. Agora pessoal, cinco e quarenta e sete, o Pedrinho foi um entrevistado hoje lá na cidade do Galo. Sim. Você deu entrevista aos nossos colegas jornalistas, o Fernando Martins Miguel tava acompanhando a coletiva, a Giovana também acompanhou, subiu matéria lá no portal de O Tempo Esportes e a gente separou uma fala aqui, né? Uma sonora do do Pedrinho, Ju, cê pode procurar aí, o o Pedrinho falando justamente sobre o jogo contra o Atlético Paranaense, né, Giovana? E as vantagens de ter o Filipão, que tava lá dando informações sobre o adversário. Foi vice-campeão da Libertadores ano passado, então ele conhece muito bem a turma ali. E bom lembrar que é o mesmo time, né? Pois é. Que ele foi treinador e que ele foi o diretor, né? Então, ninguém conhece mais, né? Não precisa nem falar, né? Bora escutar a sonora do Pedrinho aqui, daqui a pouco eu chamo o Daniel Seabra pra comentar o a fala do Pedrinho, jogador do Galo lá no CT do Atlético. É, exatamente, como cê falou, já vem de um tempo, vários jogos, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, então, nós já sabemos a dificuldade que é esse jogo, principalmente quando joga lá, pela situação do campo, que não estamos acostumados, mas, como cê falou, o Filipão passou por lá, ele vem dando boas informações pra gente, pra que a gente entre preparado no jogo, pra poder dar o nosso melhor, neutralizar os ataques dele, a jogada dele, pra que a gente assim possa usufruir daquele dos pontos negativos e a gente jogando do jeito que a gente joga, com intensidade, na marcação e poder saindo jogando, tenho certeza que a gente tem grandes chances e se Deus quiser, vamos sair de lá com a vitória. E aí cê abra, ligeirinho o menino Pedrinho, né, velho? Rapidinho, vamos lá, vamos lá, falou, papapá, vamos lá, tá bom isso mesmo. O Pedrinho, aos poucos, bom, vamos ver, né, se ele vai manter aos poucos, ele parece que vai mostrando bola, né, contra o Santos, ele foi bem, né, na inauguração da arena, entrou ali, meio que numa obada aí e tal, e deu certo, mostrou bola, bola a gente sabe que ele tem, ano passado ele foi muito prejudicado por contusão, né, ficou muito tempo parado, então, vamos ver se essa boa, essa boa fase dele aí, ele consegue ajudar, porque o Atlético precisa muito desse jogador, ele completando o meio de campo, né, mesmo com o Batalha não tá jogando, é, o Pedrinho vai um pouco mais à frente ali, o Filipão tava usando o Johan, tava tentando alguma coisa ali na frente. Eu acho que o Pedrinho pode ocupar bem ali, aquele, aquele, aquele lugar do campo, encostando um pouco no trio ofensivo ali também, né, ajudando na marcação e ajudando lá na frente também com Paulinho, Pavão e Hulk, né. Passar então a lista de desfalques, só pra também mostrar, né, esse outro lado do Atlético. Maurício Lemos e Bataglia estão suspensos por conta do cartão amarelo que receberam contra o Santos, Alan Franco sofreu entorce no joelho, além de Orra e Zaratio que fazem transição de preparação física após recuperarem suas respectivas lesões. E o Zaratio ainda tem o plus, né, que infelizmente o pai dele morreu ontem, então o Atlético também liberou ele pra acompanhar o velório na Argentina. E o último caso é o zagueiro Igor Rabelo que segue em recuperação de lesão muscular. Boa. Ô, Breno Galante, falando ainda do Pedrinho, cara, durante a coletiva ele foi perguntado também sobre a questão das lesões, né, e como isso afeta o desempenho dele no galo. Tem até alguns ouvintes que eu também não vejo a necessidade de execrar o cara, sabe? Ah, só vive machucado e agora estão pedindo ele como titular. Gente, o cara não pede pra machucar não, né, velho? Você acha que o jogador ele quer ficar dando Miguel ele pede roupa e me abençoa com uma lesão. Pelo contrário, né? Muito pelo contrário, né, velho? É o ganha-pão dele, né, Breno? É, e o detalhe é que o Pedrinho ele deu muito azar, né? Porque ele ficou um tempo sem jogar e aí ele foi tendo que entrar pra pegar ritmo e aí realmente teve a lesão no passado e aí o Atlético muda de treinador também, isso influencia muito, né? A maneira do jogador jogar. Agora, com o Filipão, são 14 jogos, o Filipão, o Pedrinho teve sete jogos de oportunidade, mas não tinha tido, eu acho, aquela real oportunidade que você fala assim, olha, o treinador tá confiando. A palavra do Filipão, na coletiva após o jogo, em que ele já praticamente garante a escalação do Pedrinho, claro que isso chegou no ouvido do Pedrinho, isso dá uma confiança muito maior e a gente espera que o Pedrinho assuma de vez essa titularidade, porque já falei aqui outras vezes, é a posição mais complicada do Atlético ali, fica vaga, já passaram alguns jogadores por ali, em Orn, já tentou Igor Gomes, eu tenho uma expectativa boa e também achei legal ele justificar na coletiva, até numa pergunta do nosso Fernando Martins, quando ele pergunta por que que o Pedrinho optou por continuar no Atlético até tendo oportunidade de sair nessa janela, eu acho que ele entende que ele deve isso ao Atlético, pelo tanto tempo que ele ficou parado, as lesões, ele ainda não entregou tudo que tinha que entregar pro Atlético, né? Então eu espero muito, é um jogador que quando veio pro Atlético, a gente se lembra que a torcida do Corinthians invadiu o Instagram dele, cobrando que ele fosse pro Corinthians, pela identificação, pelo que ele tinha feito lá, até agora ele ainda não foi o Pedrinho que eu imagino e que espero, mas ainda tenho uma grande expectativa que depois dessa fala do Filipão, desse jogo contra o Santos, ele pode mostrar o melhor futebol já no sábado contra o Atlético Paranaense. São cinco e cinquenta e três, registrar a participação dos nossos ouvintes que tão curtindo aqui a parte destinada ao galo no nosso programa, o Tolentino lá no Dona Clara tá acompanhando a gente, um abraço pra você Tolentino, também o Wilson Vital tá aqui na sintonia da FM O Tempo, o André Carvalho tá acompanhando a gente em Betim, o Marcos Gleison tá em Itaúna e o Cláudio lá no bairro Serrano, todo mundo que nos acompanha aqui pelos noventa e um ponto sete, também no YouTube ponto com barra o tempo. Agora, Giovana, tivemos uma outra notícia de que o Atlético, né, tá tentando aumentar a quantidade de ingressos. Isso. Pra venda, né, ou disponibilizados pra venda pro jogo contra o Botafogo, pra trinta e cinco mil, né? Isso mesmo, tivemos a comercialização de trinta mil ingressos pra esse jogo contra o Santos, o Atlético poderia até mesmo ter colocado quarenta e quatro mil, que é o tanto, eh, a capacidade estabelecida, né? A capacidade estabelecida, né? Tela própria prefeitura de Belo Horizonte. Porém, eu até concordo em o Atlético ir mais devagar, porque sabemos que, eh, em mais um recomeço, né, o começo de uma nova história ali, pela toda a questão de infraestrutura, a gente tem que começar aos poucos pra ter noção de como que vai ser tudo direitinho, os mínimos detalhes. Hoje, o CEO do Atlético, Bruno Muzi, falou em um evento realizado aqui em Belo Horizonte, o Fórum SAF dois mil e vinte e três, ele disse já que realmente o Atlético quer já liberar trinta e cinco mil ingressos para o jogo que irá acontecer no dia dezesseis de setembro, às nove horas da noite contra o Botafogo na Arena MRV. Ele falou até mesmo, Rafa, que eu acho que é um ponto bem legal pra gente destacar, em relação à estrutura do trânsito, que ele falou assim, que acha que foi um dos pontos mais elogiáveis deste jogo contra o Santos, que realmente a questão da mobilidade externa, de trânsito, foram muito bons, quem foi na Arena pode chegar e sair, o acesso sul dentro do estádio foi excelente, então, por isso, ele pensa que pode aumentar pra mais cinco mil aí, a capacidade para o jogo contra o Botafogo. Breno Galante e Di Mara Oliveira, vocês que estiveram no estádio, trinta e cinco mil, com vinte e nove e uns quebrados, já deu bisil. Inclusive, eu comentei com você em off, ontem, de uma amiga que está como PCD temporária, né? Que soltou o verbo e os cachorros na Arena MRV, reclamando do que fizeram com ela lá, além da questão que o Breno relatou, de internet dando pau e tudo mais, simplesmente não tinha cadeira de rodas pra transportar, ela tá com o pé quebrado, ela conhece até uma pessoa que trabalha na Arena MRV, soltou os cachorros, o pessoal da Arena também, mas ela me falou, Rafa, eu me senti, assim, muito mal tratado e muito mal atendido e não quero voltar tão cedo enquanto não me recuperar da minha lesão da pra assistir um jogo do galo na nossa casa. Será que vai dar certo com trinta e cinco mil, Di Mara? O que eu acho, assim, é, os problemas, eles vão acontecer, vão ser detectados e vai se tentar resolver. O que não pode é o Bruno Mudes falar, nossa, foi fácil pra todo mundo chegar, nossa, o trânsito foi maravilhoso, deu tudo certo, tá? Porque não é verdade, né? É, não é verdade. Eu acho que esse ponto é o que me pesa, é, porque, gente, não tem nada de mais você chegar e falar, ó, tivemos várias situações, o trânsito não foi legal e tudo, mas a gente se reuniu com o pessoal lá da internet, com o pessoal da comida, com o pessoal da água, com o pessoal do trânsito, do estacionamento, vão melhorar e por isso a gente acredita que podemos colocar trinta e cinco mil. Ponto! Não precisa falar, não, teve problema, o trânsito foi maravilhoso, porque não foi, gente. Olha, assim, eu até falei isso aqui segunda-feira, eu passei em frente à arena, é, por volta de três e vinte e cinco, três e meia, vindo aqui pra redação. Ou seja, um horário teoricamente caótico, né? Porque quem tá chegando, o jogo quatro horas, primeiro jogo e tal, blá blá blá. Eu ainda falei, vou, vou pela Amazonas, porque vai tá o inferno ali. Mas depois eu falei, ah, tô de moto mesmo, eu vou pela Vinha Expressa, qualquer coisa cê vai ali e tal, não sei o quê. E realmente não tinha absolutamente ninguém na Vinha Expressa. Eu passei direto, tranquilo, não tinha nem fila de estacionamento, tinha. Eu passei vazado. Por quê? Porque o que que eles fizeram? Eles pegaram a pista, né? A pista do meio e transformaram também na ida. Então tava, na verdade, tinham seis faixas de rolamento pra poder ir e as três do outro lado normais pra voltar, que era o movimento, claro, muito mais baixo. Então eu passei, até assustei, falei, mas será que eu tô no lugar certo? Não tem ninguém, nada, o trânsito é absolutamente normal, natural, tudo funcionando. Eh, ainda parei no sinal. É aberta mais na hora mesmo. Ainda parei no sinal, né? Porque ali teve um, tinha um sinal pro pessoal passar de um lado pro outro da Vinha Expressa e realmente aquele sinal não existia, né? Foi colocado agora. Parei no sinal, deixou de ser Vinha Expressa, né? Mas ok, né? O nome continua. Eh, parei no sinal, o pessoal atravessou, fui embora, absolutamente normal, não sei fazer corredor, ultrapassar, nada, 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 não tinha ninguém. O trânsito, naquele horário que deveria, e nem fila de estacionamento, porque eu vi vídeos mais cedo. Até porque são duas mil e seiscentas vagas, então quem tinha que entrar ali já tinha entrado. É. Todas as partes, né? Também eu acho que foi muito legal. A gente tava lá desde nove da manhã. É, eu falo que eu não vi porque realmente eu tava ali desde nove horas da manhã, não peguei nada, mas acho que foi muito legal a ideia deles dos ônibus. Sim. Os ônibus coletivos. Ah, sim, que que saem de pontos específicos da cidade. Exatamente. Tem na região centro-sul, centro da cidade. Tem na Ambulha, no Castelo. E e com desconto pra quem é sócio também. Eu também tô falando só da experiência de quem passou em frente à arena no horário teoricamente caótico que deveria entrar no trânsito. Agora pra gente que chegou. Agora a partir dali pra dentro aí eu já não sei. Pra gente que chegou e teve que ir lá dentro, lá na porta, como aconteceu com a maioria dos torcedores, obviamente que eles tinham que entrar na arena, como nós tínhamos que entrar, foi difícil entrar, né? E acho que também foi um jogo como inauguração, todo mundo chegou cedo. Sim, aí é isso também ajudou e eles atenderam o pedido do Atlético de que fosse chegar, chegassem mais cedo, mas foi bem complicado, não foi nada fácil, nada assim, até porque nem ia ser, gente. Estava todo mundo tentando entender os caminhos. Nós quando saímos de lá, ficamos perdidos, o segurança teve que relaxar a gente pra trazer pro lugar certo, porque é normal. É, mas dentro do estádio é normal, né? Primeira vez que cê entra no estádio. É, mas isso atrasa a entrada, isso que eu tô dizendo, o movimento foi grande por isso, porque é o primeiro jogo e tudo mais, que as coisas vão melhorar. O que não pode é negar que os problemas aconteceram, é isso que não pode negar, esse é o primeiro passo pra você não consertar nada. Faltando um minutinho pra seis, ô Breno Galante, uma pergunta, o senhor vai pra Curitiba, jovem? Amanhã, seis horas da manhã. Olha. Pra gente acompanhar de perto o Atlético lá, né? Então teremos o senhorito ao vivo aqui conosco em um tempo esportes direto da fria capital paranaense. Rapaz, já fiquei sabendo que a previsão pro dia do jogo, pra hora do jogo é nove graus. Jesus. Nossa, Deus. Já, já arrumei meus casacos, né? Vou ter corra é importante. Corra é muito importante. E tem que vir até na nuca, igual, descontar. É, é. E Rafa, não é expectativa, né? De que o Atlético, Atlético e Atlético Paranaense, eles tem, já, já fizeram três jogos esse ano, então eles se conhecem muito bem, né? Os dois times, né? Mas que o Atlético quebre essa tradição que eles estão mantendo de cada um ganhar a sua casa, né? Porque os dois jogos em Belo Horizonte, o Galo ganhou. O jogo da Libertadores lá, o Atlético Paranaense ganhou. E todos os jogos terminaram dois a um. Então, espero que o Atlético quebre isso e e só pra poder bater na mesa três vezes aqui que eu tô batendo, apesar do torcedor não tá vendo, o Bento, goleiro do Atlético Paranaense, não vai jogar. É. É um grande desfalque. Mas o Atlético, ele tem uma mania de 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 fazer com que os goleiros, adversários, cresçam de uma forma e apareçam e se destaquem de uma forma, né? Tomara que no no sábado isso não aconteça. Tomara que dessa vez seja diferente, porque o Atlético andou idolatrando vários goleiros aí, adversários, mas eu tô confiante que sábado vai ser bem diferente. Tô muito otimista, viu, Rafa, pessoal? Acho que o Atlético vai voltar com a grande vitória lá. Inclusive, o Bento, o Bento na Copa Libertadores, ele foi o melhor em campo lá em Curitiba naquela vitória, né? Com aquele pênalti mandraque pro furacão, né? Pro pro Atlético Paranaense é pênalti, quando é pro Atlético não é. E você falou sobre essa tradição. Ano passado, o Atlético venceu lá, um gol espírita do Zarate, inclusive, né? E aqui acabou perdendo no último lance que foi o gol marcado pelo Vitor Roque. Vitor Roque segue lá, né? O Barcelona parece que não vai levar mesmo agora, neste momento, talvez em janeiro, mas é um clássico e que tem tido muita rivalidade nessas últimas temporadas, o Galo contra o Furacão, eu também tô confiante, igual o Breno, acho que o Atlético tem tudo pra buscar uma vitória lá na capital ecológica. E goleiro bom, o Atlético Paranaense sabe fazer, né? Além de Bento, Santos, o Everton, quem mais, hein? O Neto. Foi convocado agora pra Sub-20 também, Mikael. É mesmo, ele teve goleiro agora pra Sub-20, isso mesmo. O Atlético Paranaense teve um goleiro convocado pra principal e outro pra Sub-20. E outro pra Sub-20. Mas o Bento foi cortado. É, o Bento foi cortado. O Lucas Pereira do Botafogo foi convocado pro lugar dele. Plano de convocado, Paulinho vai agora, né? Pra seleção Sub-20 também, durante esse período de data FIFA. Então é um jogador que, querendo ou não, não vai aproveitar este período aí de doze dias pra, entre aspas, só treinar, né? Vai desgastar um pouco mais que terá dois jogos aí contra o Marrocos. É isso aí, pessoal. Breno, meu velho, a gente vai acertando os ponteiros pra sua entrada direto de Curitiba. Um abraço, boa viagem e até amanhã. Valeu, Rafa, um abraço pra vocês, Giovana, Lélio, Serra, Abra, Dimara, amanhã volto. Espero, é, sem passar muito frio, senhor. Um abraço. Boa sorte, garoto, valeu demais.